Bom, vamos continuar então com o exemplo que a gente já vinha, só que agora a gente vai focar na parte da criação do objeto. Então, se a gente observar aqui no método main, para criar o nosso file serializer, a gente precisa aqui estar colocando, por exemplo, aqui, passando quem eu vou colocar aqui como parâmetro. Por exemplo, se eu quiser passar mais de um pós-processador, eu preciso, por exemplo, estar criando o composite antes. Então, não é um processo de criação, digamos assim, tão tranquilo, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui essa questão da criação desse objeto e para ficar só um pouquinho mais complicado, vamos criar um possível proxy aqui para o file serializer. Então, eu tenho aqui uma classe, eu vou refatorar aqui, eu vou extrair uma interface, né? Então, vai ser o file serializer interface. Vamos simplificar. Vamos pensar um nome aqui que seja interessante aqui para a interface, né? Vamos chamar só de serializer, por exemplo. Então, eu vou marcar esse método aqui. E aí, eu vou estar criando aqui uma... Uma implementação que vai ser aqui o... Serializer logger. Certo? Vou adicionar aqui o... A interface seria alizer. Olha, já existe um monte, mas é essa aqui que eu quero. Então, ele já vai colocar ali para mim. Eu vou colocar aqui como um proxy, né? Ele vai encapsular um outro serializer. Certo? Que ele vai receber no construtor. Vamos facilitar aqui. Então, vamos fazer a implementação aqui primeiro. Então, seria alizer. .generate file. Passando ali os mesmos parâmetros. A grande diferença é que ele vai imprimir no console aqui, antes e depois, né? É... É... Sysout. Ele vai colocar aqui... Serializing. É... File. E aí, aqui, ele vai colocar o nome do arquivo. Então, vai ser aqui o file name. Foi um a mais aqui. É... É... E... Aqui, ele vai colocar... Serialization. For file tal. Finished. Gosto muito de exclamações. É... Vamos criar aqui, então, um construtor para ele receber ali o... Então, a gente vem aqui em source. Generate constructor using fields. Cria ali o serializer. Vou tirar aqui essas partes que não são necessárias. Então, tenho ali o meu proxy. Então, para complicar um pouquinho ainda mais, eu ainda posso ter um proxy. Certo? É... Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, então, um builder, né? Que vai se chamar aqui... É... O... Serializer. Builder. Para construir o meu serializer baseado em todas essas possíveis implementações que eu tenho aí. Certo? Então, eu vou começar com um método, né? Public. Void. Create. É... No caso, eu tenho duas... Assim... Uma coisa que eu não tenho como fugir é do formato do serializer, né? Que ele vai ser... Ou... Vai ter um XML formater. Ou ele vai ter um properties formater. Né? Então, eu vou criar aqui... Eu vou ter o create. XML. Serializer. Certo? E eu vou ter o... Create. É... Qualquer outro properties. Serializer. Certo? É... Qualquer outro properties. Serializer. Um... Esse private. Serializer. Certo? Que é onde eu vou colocar o objeto que eu estou construindo. Certo? Então, no caso aqui, eu vou ter um builder por objeto que eu for construir. Tá? Então, ó... Esse cara aqui... Ele vai estar recebendo aqui... New. File. Serializer. Um post-processor. Que a princípio eu vou passar null. E um data formater. Que vai ser o... XML. Formater. Então, eu vou criar um... New aqui. XML. Formater. E... A mesma coisa eu vou fazer aqui. Nesse cara. Bom, se eu mantiver aquele null ali. Se eu olhar aqui no meu file. Serializer, né? Ele vai gerar um problema aqui pra mim, né? No... É... Onde está isso? É... Ele vai gerar um problema porque ele chama esse post-process aqui. Então, o que eu posso fazer pra poder fazer com que ele não tenha nenhum post-processamento a princípio? Eu posso vir e criar um null object, né? Usando aquele padrão null object. Eu posso criar um null post-processor, né? Então, eu vou vir aqui. Nova classe. Null. Post-processor. Certo? Ele vai ter a interface post-processor. Post-processor. Então, o que que o null post-processor faz? Ele retorna... Os mesmos bytes. Certo? Então, eu vou vir aqui e vou botar um null post-processor. New null post-processor. Certo? Bom, eu quero agora poder configurar os outros post-processors. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, como a gente viu na aula de padrões pra criação de objetos, Certo? A gente vai criar um builder com interface fluente. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? O... Todos os métodos, eles vão retornar um serializer builder. Tá? Ou seja, no final eu tenho que sempre return... Então, return this. Certo? Então, pra que eu possa chamar os métodos em sequência. Né? Return this. Certo? E no final eu vou ter um método chamado build, né? Que vai retornar o meu serializer, né? Return... Que é o cara que foi construído. Certo? 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 Dizemos os processos. Né? Então, eu vou colocar aqui... Public... Sempre retornando o serializer builder. Né? Então eu vou colocar assim, with encryption, e aqui o encryption, lembrando que ele tem um parâmetro, né? É, então eu vou criar aqui um post processor é igual a new crypto, é, e aí eu vou estar inserindo no serializer, a mesma coisa eu vou fazer aqui com o with compression, aqui lembrando que eu tenho que dar um return this, né? Então, new compression, compressor, né? Também vou dar um return this aqui, certo? Bom, o problema, não, aqui é with compression, certo? Bom, o problema aqui, lembrando que esse aqui não tem o number, né? Esse é o problema do ctrl c, ctrl v, é, então lembrando aqui que eu não tenho, é, o meu file serializer, ele não tem nenhum método, né? Ele tem aqui o format value, papapá, que a gente fez, né? O get property list, mas ele não tem como recuperar o, ou setar um novo post processor, certo? Então, eu vou criar aqui, ó, source generate getters and setters, para o post processor, certo? Então, só que pp ficou esquisito, né? Então, vamos, post processor, e o set também post processor. Vamos apagar aqui, para ficar mais compacto, né? E aí, eu quero, por exemplo, que esses métodos apareçam lá na minha interface serializer também, né? Então, eu tenho que vir aqui e fazer o, uma, uma refatoração que é o pull-up, certo? Então, eu quero que esses dois aqui vão para o serializer. Quando eu der o finish, ele, a minha, agora, a minha interface seria, qual o problema que ele está reclamando aqui? Bom, vamos salvar todo mundo aqui, acho que era isso que estava faltando. Eu vou abrir aqui o serializer, ele tem agora aqueles métodos lá, certo? Então, vamos aqui no nosso builder. Bom, a lógica aqui é um pouquinho complicada. Por quê? Se eu inserir dois, eu não quero que ele tire o que está lá e coloque o meu novo. Mas eu quero que ele use o composite para fazer essa lógica. Para compor os dois. Certo? Então, ó, cadê o composite post processor aqui? Eu crio ele aqui com uma lista, certo? E eu vou ter que usar ele no caso, por exemplo, da pessoa estar chamando os dois métodos. Então, eu aqui no meu builder, eu vou criar, como eu vou ter que fazer uma lógica similar ali, eu vou criar aqui, eu vou criar aqui um método privado, certo? Que vai, é, 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 add post processor. E vai receber aqui um post processor como parâmetro. Então, eu vou ter aqui um post processor, que vai ser o que eu vou recuperar, vou chamar de current, que é o que vai estar no, no, no serializer, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, serializer.get post processor, né? Então, ele vai recuperar o que está lá. E aí eu vou ver o seguinte, se o current for do tipo, é, no post processor, né? Ou seja, se ele não tiver nenhum, então o que eu vou fazer vai ser pegar o serializer e colocar, né, o post processor dentro dele. Então, set post processor, pp. Se não, então eu tenho um cara ali de verdade, então eu vou criar um composite post processor, certo? Composite. E vou colocar aqui, deixa eu quebrar a linha aqui para ficar melhor. Eu vou colocar aqui o current primeiro e depois o pp, que eu quero que ele execute na ordem que ele for colocando, tá? Aí alguém pode perguntar, ah, mas e se lá dentro já tiver um composite? Eu posso criar um composite com outro composite. Isso não tem problema. É como se eu estivesse criando uma árvore, certo? Mas poderia, por exemplo, no caso, ah, se for um composite, adicione naquele composite. Não tem problema. Aqui a gente vai criar essa árvorezinha aí de composites, certo? E aí eu vou lá no meu serializer, certo? E vou adicionar o composite. Então, nos dois aqui, vou apagar essa linha aqui, eu vou chamar esse método add post processor. Para ilustrar o caso do logger, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro public, que também vai retornar o próprio coisa aqui, certo? Vou chamar aqui o with logging, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer serializer, serializer é igual a new serializer, opa, serializer logger, serializer, certo? Aqui também a gente tem que dar um return desse. Então, note que eu tenho um monte de classes aqui envolvidas nesse processo, tá? Mas vamos supor agora no main que eu quero criar o meu serializer, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui antes um serializer, um serializer builder, certo? E vou vir aqui, builder, ponto, create, por exemplo, property serializer, ponto, with encryption, por exemplo. Então, posso até colocar aqui para baixo, ó. With logging, ponto, build. Certo? Então, fica muito mais legível o código e o cliente, ele não precisa tomar consciência de todos os... Todas as possibilidades que... Todas as classes envolvidas, né? Por exemplo, no caso aqui, se eu quisesse adicionar a compressão, eu simplesmente chamaria with compression. Não precisaria me preocupar, por exemplo, que ele está usando um composite para fazer isso. Certo? Então, só para a gente confirmar aqui o funcionamento, eu vou excluir aqui os arquivos. Certo? Vou rodar isso daqui. Então, o meu... Ó, o console ali, está vendo? Ele gerou ali a saída do console. Certo? Vou dar um refresh ali. Ele vai ter aqui... Ah, eu mandei ele gerar o produto zip, né? Deveria ter gerado um txt, por exemplo. Então, eu vou rodar novamente. Ok. Gerou ali o console. Então, dou o refresh. No meu txt, ele gerou aqui o txt criptografado. Certo? Bom, então é isso daqui. A gente mostrou como que a gente criaria aí um builder, né? Principalmente aqui nesse caso em que tem várias classes envolvidas, né? Várias implementações de strategy, né? No caso aqui, por exemplo, se eu tivesse uma subclasse do file... Várias subclasses de file serializer. Eu poderia também esconder a existência dessas subclasses através do builder, né? Escondir a existência de um proxy simplesmente para a pessoa. É como se ela fosse adicionando novas funcionalidades naquela classe, né? Que ela está pedindo para construir. E ela não sabe se aquilo ali é uma composição, se é um composite que ele está colocando no lugar da composição, se é um proxy e etc. Então, a gente viu aí esse exemplo aí de como criar um builder. E vimos também a questão da interface fluente, que é você ir retornando o this para que a gente consiga, como a gente viu aqui na classe main, tá? Incadeando todas essas chamadas aqui, com certeza de uma forma muito mais amigável, né? Só para ver como que seria a criação desse mesmo objeto, né? Seria alguma coisa assim, ó. Então, esse cara, new... Como é que é mesmo? Serializer logger. New file serializer. Aqui, new crypto. E aqui, new... New... É... É o properties, né? Properties format, por exemplo. Certo? Então, dá para ver que é uma... Só aqui eu precisaria saber de quatro classes diferentes. Tá? Dá para ver que usando o builder fica muito mais legível o código e fica uma API muito mais simples de alguém que vai usar o seu componente e aprender. Então, é isso daí. Tchau. 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 Tchau.